E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, hoje estamos de volta aqui com as abelhas sem ferrão. Eu vou fazer mais uma divisão de jatai. Esse enxame aqui eu dei uma olhada ontem por dentro e eu achei uma realeira bem bonita. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto como é que está esse enxame. Olha só pessoal, está bem bonito, tem bastante abelhas, está bem calor agora. Então vai ser uma divisão bem fácil de fazer. Eu vou colocar nessa caixa cestavada. Eu estou fazendo esse modelo para as abelhas sem ferrão. E eu já fiz algumas divisões de abelhas jatai. E hoje eu vou mostrar mais essa divisão aqui. Já estou com a minha faquinha. E vamos lá pessoal. Eu vou tirar primeiro a melgueira. Essa melgueira que eu coloquei faz pouco tempo, então ela quase não tem nada de mel. Mas aqui embaixo tem bastante alimento. Essa caixa está bem forte, está bem bonita. Olha só pessoal. Já tem postura até aqui em cima. Já está. Deixa eu ver se a câmera está pegando aqui. Olha só pessoal. Já tem postura aqui. Grudado na tampa, postura verde. E então essa rainha está precisando de espaço já. Olha só. Deixa eu colocar de lado aqui. E aqui pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Olha só galera. Quanto pólen. Quanto mel. A postura madura aqui. E bem nesse cantinho aqui. Temos uma realeira bem grande. Bem ali. E tem o pessoal que tem medo de fazer divisão. Mas pessoal, divisão de jatai é bem tranquilo. Separa. É só separar um pouco a cera. É só separar um pouco a cera aqui. E depois retirar os discos. E como vocês podem ver. Está com bastante pólen. Bastante mel. Então esse é um enxame aqui que eu vou fazer divisão. Ele vai continuar firme e forte. E o enxame dividido também. O enxame que vai ser o filho. Vai ficar muito forte. Olha só quanta abelha tem. Então vamos continuar aqui. Vamos fazer essa divisão. Para quem tem medo de fazer divisão de abelha jatai. Pessoal, não precisa ter medo. É bem simples. É bem tranquilo. Tem um pessoal aí na internet que bota medo nas pessoas. Que fazer divisão de jatai. Ah, não dá certo e tal. Eu não sei nem falar para vocês quantas divisões eu já fiz de jatai, pessoal. E dá sempre certo. Acho que eu tive uma, duas vezes que não formou rainha. Mas na maioria das vezes dá sempre certo. É bem tranquilo. Só tem que ter um pouco de cuidado. E olha aqui, pessoal. Olha só o tamanho. Vamos ver se eu foco aqui. Olha só o tamanho dessa realeira aqui, galera. Então aqui, pessoal, eu já tirei a realeira, o disco de crio com a realeira. Eu vou olhar para ver se não tem mais nenhuma realeira aqui. Porque se tiver eu vou tirar também. Eu acho que vai ter só uma. Mas, em todos os casos, vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho essa caixa sextavada. Eu vou tirar o módulo de cima. E vou deixar apenas com um módulo. Porque vai facilitar, né? Para as abelhas conseguirem encher apenas um módulo. Elas não vão passar tanto trabalho. Então vamos colocar um pouco de cera. Para não colocar o disco diretamente no chão, né? Vou colocar um pouco de cera. Vou colocar o disco com a realeira em cima. Eu sempre coloco um pouquinho de pólen. Sempre coloco um pouquinho de pólen junto. Para facilitar, né? E para as abelhas também terem, pelo menos no primeiro dia, um pouquinho de alimento. Tem que cuidar com os furídeos. Se na região de vocês tem muito furídeo, não vale a pena colocar. Mas como aqui é bem tranquilo, eu vou colocar um bem pouquinho de pólen. Se vocês tiverem, podem colocar também o bombom de pólen que vai ser especial. Eu vou tirar aqui um disco de cria nascente para colocar junto. Vai nascer mais abelhas e esse enxame já vai vir bem forte, né? Vai ajudar bastante no desenvolvimento do enxame. Então olha só, pessoal. Eu coloquei bastante discos de cria aqui. Como tinha muito, muito disco de cria nessa caixa, Eu coloquei bastante discos de cria. Aqui no canto eu coloquei um pouco de pólen, um pouco de mel. Para elas irem trabalhando já. E essa caixa vai ficar só com um módulo. Eu vou colocar o plástico aqui por cima. E o outro módulo que eu já tenho pronto, Eu vou colocar ele por cima. Porque a hora que já formar rainha e começar a postura, Eu coloco o outro módulo. Então aqui, eu vou tirar a caixa mãe. Essa caixa mãe aqui eu vou levar para outro lugar. Vou colocá-la em outro lugar. E a caixa filha, eu vou colocar aqui nesse... Vou colocar um pouco de cera aqui na frente. Para as campeiras reconhecerem a entrada, né? E vou colocar essa caixa no lugar da caixa mãe. Eu vou colocar esse módulo aqui em cima por enquanto, Porque eu estou sem um plástico. Eu tenho que ali pegar um plástico. Olha só, pessoal. Bem simples. Simples e fácil. Vocês viram que... Que não tem esquema nenhum. Que é bem tranquilo de fazer. Então o pessoal tem medo, mas não precisa ter medo, galera. É bem simples, bem tranquilo mesmo de fazer essa divisão. Beleza, pessoal? Essa aqui, pessoal, é uma caixa que eu dividi no domingo. Olha só como elas já estão arrumando a frente aqui. É uma caixa bem rústica, bem grande. E eu quero deixar ela só para colher um pouco de mel. Deixar ela enxamear para o mato. Então eu vou mostrar um pouco do interior aqui para vocês. Para vocês verem já como está o desenvolvimento. Hoje é terça-feira, né? De dois dias da divisão dessa abelha. Olha só, então, pessoal. Vamos ver como é que está. Olha só, já colocaram própolis toda a volta. E olha aqui, pessoal. Olha que coisa linda, galera. Olha só como é que está o invólucro desse enxame. Aqui tem um copinho alimentador que era de uma outra caixa. Aqui, olha, eu tinha colocado pólen e mel nesse canto. Olha como elas arrumaram tudo. Olha ali o mel. Já tem uns potinhos novos. E o enxame está show de bola, pessoal. Aqui, agora, em dois meses, elas vão fazer um invólucro grande. Vão pegar pólen e pegar mel. Vão fazer um estoque. E quando chegar o inverno, elas já vão estar bem tranquila. Mas olha só que coisa linda, galera. Isso aqui com dois dias. Dois dias de divisão. Para quem não conhece, esse aqui é um enxame de tubuna. Olha só o charuto bonito que elas fazem na entrada. E olha o tamanho dessa caixa, galera. É uma caixa muito grande mesmo. Está com três módulos. E eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando o interior desse enxame. Essa é uma abelha bem preta. Aquela outra, a jatai é uma abelha bem clarinha, né? Essa aqui é uma abelha bem preta, bem defensiva. E olha só o tamanho do enxame. Ali eu tenho outra caixa. Só que aquela caixa está menor ainda. O enxame está menorzinho. Mas essa aqui está muito linda. E eu vou trazer um vídeo no canal aqui fazendo divisão dessa abelha. Vou mostrar o enxame por dentro para vocês verem a postura dela. Mas está um enxame muito bonito. E esse aqui é o cantinho das mandaçaias, pessoal. Vocês já viram aqui. Eu quero mostrar essa divisão aqui. Eu fiz essa divisão. Tem um vídeo aqui no canal. Eu não lembro quanto tempo, mas deve fazer umas três semanas já. E deixa eu mostrar a postura para vocês. Essa aqui é a abelha mandaçaias. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Já ficou essa divisão. A postura já está aqui em cima. Já temos potes ali de mel. Aqui tem um alimentador. Coloquei xarope para ela ontem. Mas olha como está bonita essa postura. Ela não possui tantas abelhas ainda. Ela não tem tantas campeiras. Mas em compensação, a postura dela está linda, pessoal. É uma caixa sextavada também. E ela já está aqui em cima. Daqui a um mês, quando nasceram todas essas abelhas aqui, o enxame vai ficar muito forte. Vai estar muito bonito. Então, esse enxame aqui está show de bola. Para quem viu o vídeo no canal, eu fazendo a divisão, está aí o resultado para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho mais uma divisão. Essa aqui foi feita no domingo também. Já está aí também. Olha só a entrada. E eu vou mostrar para vocês como está o interior dela. Aqui faz dois dias também que eu fiz a divisão. Olha como elas já colocaram própolis. Toda a volta para vedar a caixa. Olha só o invólucro desse enxame, pessoal. Olha só. Dois dias, galera. Dois dias. Aqui no canto, eu coloquei cera mista para elas. Coloquei pólen e mel da caixa mãe. Aqui eu coloquei própolis. Elas aprovam muito bem colocar própolis da caixa mãe dentro do enxame. Porque elas pegam logo para vedar toda a volta. E olha o tamanho do invólucro. Olha o tamanho da caixa. Olha só a minha mão. É bem grande, pessoal. É uma caixa bem grande. E um invólucro perfeito. Aqui, a hora que nascer a rainha, certeza... A hora que nascer a princesa, certeza que vai dar tudo certo. Então, esse aqui é o resultado de mais uma divisão, pessoal. E esse aqui é a mesma caixa que eu usei lá embaixo. É o mesmo tamanho. O mesmo modelo. E uma coisa que acontece, eu estou fazendo sempre nos mesmos tamanhos de caixa. Porque quando eu for fazer a divisão agora, eu vou precisar apenas retirar um módulo. Como depois eu vou acrescentar aqui, eu tenho mais um. Eu vou acrescentar mais um módulo em cima. Depois eu pego, retiro o módulo e coloco em cima de uma outra caixa vazia. Que aí eu consigo fazer uma divisão por módulos. E está muito show, galera. Um enxame muito bonito com dois dias de divisão. Olha só, pessoal. Aqui tem mais um enxame de jatai, que está em uma caixa sextavada. Olha a quantidade de mel, pessoal, que tem aqui nesse módulo. Essa divisão foi feita, se eu não me engano, mais ou menos um mês e meio, por aí. E um enxame que tem uma população bem grande. Olha só como vem a postura aqui. Elas já subiram a postura para o segundo módulo, que eu estou segurando aqui. Já subiram a postura para o segundo módulo. Claro, não encheram a parte de cima, mas elas subiram. E já voltaram para cá para fazer a postura na parte de baixo novamente. Então, um enxame muito forte. E é assim que vai ficar o enxame que a gente acabou de ver a divisão. Fica muito show, muito legal. Eu sou apaixonado por essas caixas sextavadas. A jatai, ela se adapta muito bem. Se adapta muito bem. E aqui, como é uma madeira bem espessa, ela tem 4,5 cm de espessura. Fica bem resistente ao frio. E as abelhas, a jatai gosta muito, né, pessoal? Mas é isso aí. Se vocês gostaram, deixem o like, pessoal. Me ajuda muito, ajuda muito o canal. E eu vou estar trazendo bastante conteúdo referente a abelhas aqui. E eu espero que vocês gostem. Que vocês tenham em casa também, né? Porque é algo muito legal, muito legal mesmo, pessoal. Então, pessoal, foi um vídeo bem simples, bem rapidinho. Só mostrando pra vocês como fazer essa divisão, esse manejo aí da divisão da abelha jatai. É só tu pegar ali, quando tu ver o disco de cria, se ele tem alguma realeira, tu tira a realeira. Coloca na caixa. Pega as campeiras que eram da caixa mãe, né? Pega elas agora pra ajudar no trabalho, né? De recuperação do enxame. Em breve vai nascer uma princesa. Essa princesa vai virar rainha. E aí já vai começar a postura. E o enxame já vai vir firme e forte. Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like aí. Que eu vou estar trazendo mais vídeos de visão de mandaçaia, de tubuna. Eu tenho vários enxames de jatai. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem o like. Que eu vou estar sabendo. E vou estar trazendo mais conteúdos pra vocês. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima, galera.